Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje vamos ter atualização com os destaques do nosso Criarte e os destaques do grupo de Criarte lá no Facebook. E vamos começar com notícias boas. O padrão português com 500 anos, roubado no território onde hoje é a Namíbia em 1893 por tropas alemãs, vai finalmente ser devolvido ao seu país de origem. Foi o Diogo Cão que ergueu o monumento em 1486 e este é composto pelo brasão português e pela cruz. O artefacto é finalmente agora devolvido à Namíbia. E foi vendida uma pintura do Nelson Mandela por mais de 100 mil dólares na passada semana em Nova Iorque. Esta obra foi pintada por Mandela e faz parte de um conjunto de 20 telas e esta é a primeira a ser vendida. Esta pintura retrata a porta da cela onde ele esteve preso por cerca de 20 anos e é de 2002. Mais um leilão, desta vez The Rabbit, de Coons, vendido por 81 milhões de euros. Foram pagos pelo coelho do artista Jeff Coons. O artista plástico é norte-americano e bateu o recorde assim da obra mais cara de sempre de um artista vivo. E foi na passada quarta-feira no leilão da Christie's em Nova Iorque. A escultura é de aço inoxidável, é kitsch neopop e é considerado um dos ícones da arte do século XX e um dos preferidos aqui do Criarte. E o último destaque de hoje vai para as descobertas dos banhos medievais judaicos em Coimbra. Numa cave de um prédio, foi descoberto por acaso o que parece ser uma pequena piscina medieval para o uso ritual de mulheres judias. O arqueólogo Jorge Alarcão diz que o estado excelente de conservação pode ser caso único em Portugal e são provavelmente um dos mais antigos banhos de rituais judaicos descobertos na Europa. Uau! E vamos agora ver os destaques de imagens do nosso grupo Criarte no Facebook. Trabalhadores no topo do Woolworth Building, em Nova Iorque, em 1926. Alfred Hitchcock e Ina Balcle, fotografia de Jean-Luc Sieff, em 1962. Ajaxi Cassandra, de Joseph Solomon, de 1886. O beijo de Moons, de 1897. Palhaços, de Vladimir Trechikov, de 1969. Flaming June, de Sir Frederick Leighton, de 1895. E, finalmente, a fotografia mais feliz do mundo, de Alfred Einstein, de 1950. E por hoje é tudo, mas podem sempre partilhar notícias e as vossas imagens de arte favoritas no nosso grupo Criarte no Facebook. E também através do nosso e-mail. Não se esqueçam que todas as segundas-feiras aqui no Criarte temos atualização. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar e de subscrever o nosso canal. Fiquem bem, eu sou a Sara. Tchau! Tchau! Tchau!